Antigamente, nós como mãe éramos visto o seguinte, a mãe ela tem sempre que tá com o avental pendurado no pescoço ou na beira do fogão indo para a pia, né? E essa imagem ela mudou. Nós como mãe, nós precisamos, inclusive, eu acredito também que nesse tempo de pandemia foi necessário ensinar isso, delegar mais e dividir mais as nossas atividades, né? Ensinar um filho como esquentar um leite para ele tomar, a mexer no seu micro-ondas, pode ser tão simples eu estar falando isso aqui, mas às vezes a gente super protege, a gente abarca tanta responsabilidade, não dividimos com eles e ensinamos. E numa situação como essa, eu vi a importância de nós como mãe ensinar ainda mais os nossos filhos, educar de uma forma que eles possam encarar a vida sabendo que em qualquer momento situações adversas podem acontecer, né? Então, o meu conselho hoje para você, mãe que trabalha fora, né? Que está passando por esse momento como eu estou passando, como nós estamos vendo o sistema, nós estamos vendo o SESI, o SENAI, as empresas reinventando, nós buscando soluções para melhorar nossas atividades, eu penso que nós, dentro das nossas casas, nós também podemos contribuir com a sociedade, com o mundo, ensinando melhor os nossos filhos, educando de uma forma mais consciente.